Fala pessoal, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês esse decapador multifunção, o Kinipex Ergostrip. Eu vou explicar as funcionalidades e características desse produto e deixar minhas impressões sobre ele. Então vamos para o vídeo. A Kinipex é uma marca alemã produtora de ferramentas mundialmente conhecida, não só pela inovação e qualidade nas ferramentas, mas principalmente pela quantidade de ferramentas especialistas que atendem a praticamente todos os setores de indústria. Eu vou deixar linkado na descrição um vídeo onde eu conto um pouco mais sobre a história da marca e também a sua linha de produtos. Esse é o Kinipex Ergostrip, o decapador multifunção da Kinipex. O modelo dele é o 169501SB e ele é um modelo que é específico para destros. A Kinipex também tem uma versão desse produto para canhotos e que se diferencia por um L na embalagem, mas também pelo código diferenciado no final, que ao invés de 01, utiliza o código 02. Independente da versão, ambos os produtos vêm nessa embalagem plástica, onde aqui na frente você tem algumas informações de capacidade do produto e aqui na parte de trás o detalhamento das suas funcionalidades e um QR Code com link para o vídeo da Kinipex. Mas aqui embaixo ele só informa o endereço da Kinipex, mas aqui na frente, logo em cima, ele informa que esse produto é feito na Alemanha. Um outro ponto importante citado aqui ao lado do código é que esse produto é patenteado e a gente vai falar um pouco sobre isso. Começar uma embalagem plástica que possui encaixe, para abrir basta você puxar essas duas abas e o produto fica livre para que você possa tirar ele da caixa. Agora com ele fora aqui da caixa, um ponto importante a lembrar é que a Kinipex possui vários outros decapadores que vieram muito antes desse modelo e que são voltados e especializados para determinadas funções. Mas afinal, então qual foi o motivo da Kinipex para trazer um novo decapador, já que ela já possuía outros modelos disponíveis na linha? E a ideia principal que fez a Kinipex inventar esse modelo foi para atender cenários de instalações, onde você tem decapagens tanto de cabos elétricos, como também cabos de dados, tudo na mesma ferramenta. Observa aqui na embalagem que ele cita tanto os cabos coaxiais, que tem 4,8 a 7,5 milímetros de diâmetro, assim como os cabos de rede CAT 5 até CAT 7, os cabos de múltiplas vias de 8 a 13 milímetros e os cabos e fios de seção 0,2 até 4 milímetros quadrados. Mas além de toda essa capacidade que a gente vai testar daqui a pouco, um dos grandes diferenciais desse decapador para outros decapadores do mercado, sem dúvida, está na sua ergonomia. A Kinipex criou esse formato que ela chama de Pistol Grip, que lembra o formato de uma pistola e que não só é extremamente ergonômico na mão, como auxilia muito nas alavancas, tanto para girar como também auxilia na hora de você puxar. A maioria dos decapadores manuais do mercado não possuem a distinção entre uma ferramenta para destro ou canhoto, porque eles possuem um formato reto e único que permite que você inverta a ferramenta e trabalhe com ela normalmente. Mas nesse caso do Kinipex, como o cabo dela é para baixo, nesse caso fica perfeito para um destro, mas se você inverter a ferramenta, o cabo não vai ficar com posicionamento ergonômico, atrapalhando no uso da ferramenta. Um outro ponto também muito importante aqui para o conforto, sem dúvida, são essas áreas azuis que possuem um material emborrachado para ajudar exatamente na fixação e no grip na hora da movimentação da ferramenta. O produto é feito num plástico reforçado com fibra de vidro, o que dá uma maior resistência e também uma redução significativa do peso. O decapador pesa só 40 gramas e possui 13,5 cm de comprimento por aproximadamente 26 mm de diâmetro. Aqui na parte lateral você tem uma trava de abertura de um dos lados e aqui na parte interna você vê esse formato em colmeia, o que dá uma maior rigidez para a estrutura sem onerar o peso dela. Essa estrutura tem uma similaridade com o produto que eu já fiz review aqui no canal, que também é da Kinipex, que é o Kinipex Bix. A Kinipex se utilizou de toda a sua experiência de produção desse modelo para gerar o material e a estrutura que é utilizada nesse modelo do Kinipex Bix. Ao contrário do que muita gente pensa, esse é um modelo patenteado pela Kinipex, ou seja, ele é um modelo feito pela Kinipex e produzido 100% na Alemanha. A patente dele tem inspiração até 2033, o que garante que por pelo menos mais 10 anos, esse tipo de formato de decapador é uma exclusividade somente da Kinipex. Passando agora para as funcionalidades, a primeira funcionalidade que ele tem está aqui na frente, que é um decapador para remoção da camada isolante de cabos, por exemplo, de múltiplas vias. Ele também pode ser utilizado para cabos com uma seção maior, sempre respeitando o tamanho máximo de diâmetro, que vai até 13 milímetros. Para você decapar, basta você abrir aqui a trava lateral com o polegar e a mola faz o papel de abertura automática, o que traz mais agilidade, não precisando que você faça um movimento manual de abertura. Para fazer a decapagem, basta você encaixar a quantidade de cabo que você precisa e com uma leve pressão, fazer uma meia volta para a esquerda e uma meia volta para a direita e na sequência segurar o cabo e torcer ele para baixo e para cima, o que solta a isolação do cabo. Um ponto importante é que, por conta do tamanho da lâmina, não é necessário fazer muita força na hora de apertar a ferramenta, porque isso pode gerar um dano no cabo de forma desnecessária. Ou seja, a dica é sempre fazer o mínimo de esforço em direção ao cabo e ao final fazer essa quebra, o que faz com que ela se parta sem gerar nenhum dano nos cabos internos. Observa também que esse formato em L que o decapador possui auxilia nessa movimentação de giro lateral, já que a ferramenta possui uma alavanca com essa base do cabo. Para travar, você também pode utilizar o indicador fazendo uma leve pressão para cima. Um ponto importante nesse formato utilizado pela Knipex é que ele possui essa parte mais alongada exatamente para ter um melhor acesso em locais confinados, como por exemplo algumas caixas de passagem, onde esses cabos vão estar posicionados e ainda consiga fazer o giro e a remoção da isolação de uma forma mais rente para um melhor acabamento. Ainda na questão do alcance, eles também afinaram essa parte da ponta alcançando profundidades ainda maiores. Essa área possui um alcance em torno de 5 cm até essa parte mais larga e 8 cm até o ponto onde o cabo começa a inclinar. Aproveitando ainda que o cabo vamos passar para a segunda funcionalidade, que é essa área aqui lateral que possui uma lâmina aqui do outro lado e tem o objetivo de fazer um corte ao longo da isolação para facilitar principalmente quando você precisa remover uma grande quantidade de isolação que está protegendo os cabos. Para remover esse outro pedaço da isolação, basta você fazer um corte aqui na parte superior e na sequência posicionar aqui o cabo com a lâmina no ponto do corte e como ela tem esse formato de cabo que auxilia para puxar para trás, você faz uma leve pressão e puxa o decapador para trás, o que não precisa praticamente de nenhuma força e aqui faz a movimentação do cabo para um lado e para o outro e também aqui a abertura da isolação como fica simples e de fácil remoção. Um outro ponto interessante é que a Kinepex deixou esse espaço aberto o que permite que você tenha o acesso da ferramenta para fazer um corte no meio de um cabo onde você utiliza a ponta fazendo um corte dos dois lados e depois você vem com essa área lateral fazendo só o corte no pedaço da seção. E vamos agora passar para a terceira funcionalidade que ele tem aqui na lateral que é um decapador de cabos e fios de seções menores que vão de 0,2 até 4mm². Vamos agora aqui decapar um cabo de 2,5 e observa que aqui tem a marcação de cada uma das seções e do espaço que você deve utilizar e quando você abre a Kinepex insere um recurso muito engenhoso que são esses dois pedaços plásticos que servem como um guia para que você pare o cabo no local correto facilitando quando você está em um ambiente de pouca iluminação. E um outro detalhe muito importante é que a Kinepex colocou uma espécie de uma régua aqui nessa parte interna onde você sabe exatamente o tamanho que você vai decapar. Observa aqui que você tem números que significam a quantidade de milímetros que você vai remover de isolação. Vamos posicionar ele aqui no 12 e aqui é só você pressionar e faz um giro para dentro e um giro para fora e é só puxar que a isolação sai perfeita sem nenhum dano na parte interna do cobre. Esse tipo de marcação facilita muito na padronização de uma decapagem em sequência. Vamos fazer aqui esse segundo. Observa que eles têm exatamente a mesma decapagem e são feitos com muita facilidade. Cabos pequenos como por exemplo esse de 0.75 também podem ser utilizados nessa região de 0.8 onde você posiciona faz um giro para dentro e outro meio giro para fora e agora é só puxar que ele sai com muita facilidade. Observa aqui o acabamento que ficou. Fios rígidos também podem ser utilizados e fazem isso com muita facilidade mas também sem nenhum tipo de dano à parte do cobre. E vamos agora para a última funcionalidade que é essa parte de trás que tem o objetivo de decapar cabos menores mas especificamente os cabos de dados aqui ao contrário dessa outra parte frontal ela não possui uma mola que abre automaticamente mas sim uma mola que fecha automaticamente. Ela se utilizou dessa função invertida exatamente porque essa é a parte do cabo que você vai utilizar para segurar a ferramenta ou seja se ele ficasse tentando abrir toda hora você ia sentir isso na hora que você estivesse tentando utilizar a ferramenta nesse caso como precisa de uma área para você possa abrir essa tampa a Kinepex inseriu esses pequenos acessos onde você consegue empurrar pelo polegar ou nesse caso onde você simplesmente empurra o cabo e ele entra pronto já para você fazer o giro e a decapagem. Observa que aqui a mesma coisa ele não afetou nenhum dos fios nem rompeu nenhuma das isolações como essa região também é pressionada por uma mola ela mantém presa a isolação junto da ferramenta você também pode fazer a decapagem desses cabos internos utilizando aqui essa região 02 onde você posiciona faz o giro e daqui puxa para fora e ele decapa muito bem e por último ainda um cabo que ainda é comum em algumas instalações é o cabo coaxial onde você insere ele na região e aqui a Kinepex deixou também algumas marcas o que vai te direcionar para que você possa fazer a exposição do cobre no tamanho desejado você posiciona até onde você deseja de cobre faz uma leve pressão meia volta para um lado meia volta para o outro e daqui a isolação externa é tirada na sequência você puxa essa malha para trás e utiliza essa região de 4mm para que você possa fazer o corte dessa região interna observa aqui como o cobre não foi afetado e o corte ficou bem limpo então vamos agora para as considerações finais sem dúvida a Kinepex acertou no desenvolvimento do seu próprio decapador ele é um produto leve e portátil e ao mesmo tempo muito ergonômico por conta desse formato em L o que traz também muito mais apoio e força para tanto quando você vai puxar como também na hora do giro facilitando até em cenários onde a sua mão esteja escorregando ainda por conta desse formato ele possui um ótimo alcance em ambientes confinados cenário onde os decapadores automáticos normalmente tem dificuldade por conta também do seu peso e tamanho reduzido ele é um produto que pode ser colocado no seu bolso inclusive de fácil retirada exatamente por conta desse formato todas as capacidades funcionam muito bem e as lâminas são extremamente precisas o que traz um ótimo acabamento no trabalho final esses detalhes dessas marcações tanto aqui nas seções menores como também aqui no cabo de dados sem dúvida são um grande diferencial o que traz uma agilidade maior e também uma padronização no trabalho que está sendo realizado em resumo se você procura uma ferramenta manual que seja leve e ergonômica para fazer instalações em geral e que esteja dentro dessa variação de tamanho de seção sem dúvida essa ferramenta é uma excelente opção eu vou deixar o link aqui na descrição da página da KinePacks onde vocês encontram todos os distribuidores aqui do Brasil para que vocês possam solicitar essa ferramenta e se você está chegando agora e ainda não é inscrito se inscreva se você gostou desse vídeo deixe seu like deixe nos comentários o que você achou sobre esse decapador e siga a gente também nas outras mídias sociais tá bom? é isso pessoal obrigado um abraço e aí e aí e aí Obrigado.